hêêêêêê ah Diego cadê Diego ? cadê Diego ? cadê Diego ? cadê cadê o dadinho ? príncipe Píncipe... Píncipe Píncipe! Achoo! Píncipe Píncipe, cadê você Píncipe? Píncipe, cadê você Píncipe? Achoo! Rodrigo, cadê você Rodrigo? Rodrigo Cadê você Rodrigo? Acho Cadê você Rodrigo? Acho Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Não se esconda Não se esconda filho Digo Acho Digo Achou Digo Ai Deus do céu É o meu píncipe mesmo Digo Achou Digo Achou Digo Achou Digo 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 Cadê o Digo? Achou Meu píncipe Filho Você não está escondido? Estou te vendo? Estou te vendo píncipe Píncipe Ai Deus do céu Píncipe 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 Cadê o píncipe? Achou Achou Píncipe Cadê meu píncipe? Píncipe Píncipe Achou 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 Píncipe Píncipe Píncipe